E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou Humberto Pereira e estamos aqui de volta ao jogo Borderlands 2 para a gente descobrir quais armas funcionam e quais armas não funcionam na dificuldade máxima que é o Overpower Level 8. Hoje eu trago para vocês a Stink Pot, ela que é um Assault Rifle da Jacobs e é um Assault Rifle da Jacobs com elemento, a Jacobs normalmente não produz armas com elemento, essa aqui é uma arma do elemento corrosão, sempre do elemento corrosão e ela consome duas munições por tiro e vamos testar ela aqui, ela dispara tipo essas granadas aqui, tá vendo? Como ela é do elemento corrosão, então vamos lá, ela é melhor contra robôs inimigos que possuem armadura, vocês estão vendo aqui, ela é do DLC da Capitã Scarlet, tá vendo aqui a Flor com os sabres, bonitona, essa esquinha é bem bonita, beleza, eu estou utilizando também aqui o North Fleet, Grog Nozzle e Unkempted Herald como backup, caso algo dê errado, estou utilizando o Dechem para absorver bala de inimigo, uma granada ou tipo transfusão do elemento slag, uma Bone of the Ancient, uma relíquia para aumentar um pouco o dano por corrosão e um Legendary Siren Class Mod, como sempre, não estou utilizando o Badass, o Badass Hank e o Build é esse aqui, lembrando que esse não é um Build muito forte, é só para aumentar um pouquinho o dano e me manter vivo um pouquinho. Vamos nessa, vamos fazer o teste agora, ver como é que essa arma se sai, o prefixo que eu estou utilizando dela é o Boss, eu acho que isso aumenta um pouco o dano básico da arma, mas vamos ver como é que esse negócio aqui se sai, porque, pô, eu acho que eu nunca, acho que eu utilizei essa arma uma vez ou outra na vida. Opa, já chegou um cara bom de fazer teste aqui, vamos ver, e já não conseguiu matar esse cara aqui, nenhum fez logo, é, bem mediano, mas esse cara aqui é mais fraco, mostrou o serviço, vamos ver se aqui a velocidade do tiro é a velocidade que eu sei aguentar apertar o gatilho, vamos ver esse cara aqui, vamos, 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 vamos ver se mata ele, tá bom, causou um dano por explosão, Legal, mas agora tá vindo, é a galera, é a galera, a galera, a multidão, vamos ver se, acho meio difícil, quando o cara, quando esses robôs entram no estado do face lock, é bem difícil acertar o ponto crítico deles, mas olha, não, tá fazendo muito feio não, vamos, tudo bem, não, deixa eu matar esse cara aqui, não é as melhores armas não, tudo bem, mas, o bom é que ela, Essas, essas granadas que ela, que ela lança, são bem eficientes contra esse tipo de inimigo aqui, ó, que vai devolver o tiro que você lançar contra ele, peraí que eu já vi que tem um cara aqui atirando, com arma de, acho que é essa aqui, o cara tá com arma do, do elemento, choque, então ele tira meu escudo facilmente, É, olha, rapaz, contra a galera assim, em geral, ah, não tá fazendo tão feio assim não, isso, a gente tem que ser bastante honesto, aqui é inimigo de carne e osso, ela tá conseguindo matar sem muito problema, vamos ver se eu consigo matar esse cara aqui, vamos, face lock, volta, Eu acho que, como ela é do tipo granada, acho que ela não consegue causar dano crítico, deixa eu acertar aqui a cabeça dele, é Eu acho que, já chegou o ultimate PDS, eu acho que sim, tem outro cara ali também, ver se eu consigo matar ele logo, ah, bora, 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 mate não, vamos ver se o cara morre, vamos ver se o cara morre, vamos ver, morra aí mano, vai Norfleet, Mata esse infeliz aí, vamos lá, fica esperto aqui com o ultimate PDS, que não perdeu nada de vida esse filho da mãe, mas sim, arma, se saiu bem contra a galera, vamos, vamos aqui, ver se consegue causar algum dano, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos Stinkpot, tô torcendo por você, vamos, tá, tudo bem, um face lock, já foi, botem esse infeliz aqui pra, Pra parar de dar tiro, agora é nossa vez, vamos, 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 mal que o magazine size dela é bem pequeno também, vocês estão vendo aqui, tudo bem, dois face locks, já, já tá, já tá fraco, mas não é assim nada, digamos assim, absurdamente, é, terrível, Parece que um terceiro agora, parece que a gente vai conseguir, olha, ela não, não fez feio não, tudo bem, não é uma arma assim, fantástica, mas conseguiu matar um ultimate PDS desse, ué, cadê o loot que ele deixou cair, caiu lá embaixo também, ah, caçou o que fazer, rapaz, ele deixou cair um bocado de coisa aqui, mas, ah, paciência, é assim, Eu gostei do desempenho dela, conseguiu matar todo mundo aqui, na região, conseguiu matar inimigo até de carne e osso, não, não fez feio mesmo, e o ultimate PDS, que eu acho que esse cara tem mais vida do que o outro ultimate PDS bandido, matou em três face locks, Realmente não é uma arma assim, pra você dizer, ah, essa arma eu quero ter junto comigo, mas, não faz feio, sabe, não passou no teste, mas também ela não faz feio, contra inimigos mais fracos, e acho que se você conseguir pensar num build específico pra ela, talvez ela consiga se sair melhor, mas é isso aí, valeu o teste, achei interessante, fiquei até um pouco surpresa com ela, mas, bom, vamos nessa, valeu galera, tudo de bom, aquele abraço, tchau, daqui a pouco volto com mais vídeos de Borderlands 2 pra vocês, fui!